Entre o rosto e o retrato, o real e o abstrato Entre o uniforme e a nudez Entre a loucura e a lucidez Fim do mundo, fim do mês Entre a verdade e o rock inglês Entre os outros e vocês Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aí Que não passa de ilusão Entre mortos e feridos Entre gritos e gemidos A mentira e a verdade A solidão e a cidade Entre um copo e outro Da mesma bebida E entre tantos corpos Com a mesma ferida Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui, não E que não passa de ilusão Entre americanos e soviéticos Gregos e troianos Entra ano e sai ano Sempre os mesmos planos Entre a minha boca Que atua há tanto tempo Há tantos anos Mas eu nunca sei Pra onde vamos Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui, não E que não passa de ilusão E eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui E que não passa por aqui E que não passa de ilusão Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Obrigado.